Dia 11 de maio Eu pensava que a intimidade era tirar a roupa na frente de outra pessoa. Quando eu comecei a praticar os 12 passos, eu compreendi que intimidade e confiança vão muito além de tirar a roupa. Quando compartilho o que descobri no quarto passo com outro ser humano de minha inteira confiança, aí sim eu estou compartilhando a minha verdadeira intimidade. Que alívio limpar todo o meu espírito daquele peso que eu vinha carregando tão sozinho. Que alívio fazer lugar para que todo o meu sucesso possa entrar e dessa vez permanecer na minha vida. Eu não preciso mais me sabotar, não preciso mais me punir, não preciso mais sentir que o meu sucesso é indigno. Depois que eu compartilhei os meus defeitos com outra pessoa, o mundo não acabou como eu temia. Ao contrário, todas aquelas crenças que me foram impostas de que eu não merecia o sucesso perderam o seu valor. E hoje, a cada sucesso grande ou pequeno que bate em minha porta, é bem-vindo para entrar e para ficar. Meditação para o dia Sintonize-se com a energia divina, abra o seu espírito para receber tudo de bom que Deus te envia. Todos os dias, recebemos inúmeras bênçãos que nós nem percebemos. Agradeça a tudo que lhe vier a mente, por menor que seja. Agradeça e continue agradecendo, pois o coração agradecido vai abrindo cada vez mais a porta da riqueza divina.